Antes da gente seguir para os próximos pontos, eu queria puxar aqui um comentário do Apolo. Ele perguntou como que a Amazon consegue praticamente zerar o frete e ainda colocar desconto nos preços. Eles compram em atacado para abratear os custos? Eu queria fazer uns comentários a esse respeito. Primeiro tem um livro do Jorge Carrion que chama Contra a Amazon. Ele vai falar um pouco dessas práticas do mercado da Amazon. E assim, a ideia aqui não é demonizar a empresa, porque a gente sabe que cada tipo de modo de agir no mercado tem seus benefícios e tem seus malefícios. Mas a Amazon é uma empresa de um dono milionário, né? Então o que ele faz? Ele pratica uma coisa que é até ilegal, na verdade, mas ninguém faz nada contra isso, que é o dumping. Então ele compra em grande escala. A parte boa da Amazon é que ela paga diretamente as editoras, ela não compra em consignado como as livrarias fazem. Então isso é benéfico para as editoras, tá vendo? Tem sempre a parte boa. Mas a Amazon faz o quê? Ela coloca os livros abaixo do preço do mercado, inclusive abaixo do preço que as próprias editoras mandam. Por quê? Porque ela te faz ficar dependente da Amazon. E aí, quando essas pequenas livrarias, essas pequenas editoras vão quebrando no processo, porque não tem como competir, a Amazon se torna a última que a escolha. E o que ela faz? Ela sobe o preço. Se você pensar um pouquinho sobre os preços que você comprava na Amazon dois ou três anos atrás, você vai lembrar que tinha livro mais barato. Porque conforme as opções mais baratas vão saindo do mercado, ela vai também levantando os seus preços, né? E aí, em algum momento, ela é a mais lucrativa. E puxando um pouco do que o Neto falou, e aí me corrigem também se eu estiver errada, mas ela também tem esse benefício de, por ter umas semestras muito grandes e sempre constantes, ela já consegue fechar caminhões para envio, ela já tem a empresa direcionada para isso. Então, ela não tem que ficar nessa conta tão apertada que, muitas vezes, as editoras independentes, por exemplo, ficam. E aí vem a importância da gente fortalecer esses espaços para que eles possam oferecer melhores possibilidades para a gente também. Porque isso é uma troca, no final das contas, né? É, um outro fator que a gente tem para esse frete gratuito da Amazon, que não... a gente... a principal mensagem que eu sempre falo é não existe frete gratuito, alguém está pagando por esse frete, é que, sim, a Amazon, ela consegue fechar grandes caminhões, então, pensa que a Amazon, ela tem... ela trabalha com outros CDs pelo Brasil, aí, do grande CD dela, onde está armazenado, ela manda uma carreta com mais de 30 pallets, sei lá, para o Paraná. E ali, vai de tudo junto. O que acontece? O cálculo de frete, lembra quando eu falei naqueles 10 reais? Ele vai ser diluído, vamos supor que custe ao todo mil reais para fazer aquele envio daquela carreta. Ele vai ser diluído por cada item dentro da carreta. Ou seja, um envio que para você custa 10 reais, para a Amazon custa 10 centavos, porque ela consegue enviar um volume muito grande ao mesmo tempo. Quanto maior é a quantidade que você está enviando para algum local, mais barato fica o rateio. Porque quando a transportadora, ela faz o cálculo, ela faz baseado no quanto custa para ela chegar até aquele lugar. Muitas vezes, para ela, não interfere. Se o caminhão está indo meio cheio, meio vazio, para ela não faz nenhuma diferença. Então, quanto mais estufado tiver aquele caminhão, quanto mais carga tiver naquele caminhão, mais você consegue ratear o valor daquele frete. E a Amazon se baseia muito nisso. Ela rateia ao máximo o valor do frete dela, fazendo grandes envios. Então, muitas vezes, ela coloca até coisas... E eu sei, porque a gente estudou a Amazon na faculdade. Ela coloca coisas, porque por conta dos algoritmos, ela entende o que pode ser vendido naquela região. Então, quando ela precisa... Ah, eu preciso completar um caminhão. Eles vão no algoritmo, tiram lá qual é a previsão de venda de um item, sei lá, para São Paulo, por exemplo, que é uma cidade que tem uma movimentação grande de carro, e fala assim, ah, a gente vai vender... Ah, vai vender muita caneta na próxima semana, porque é começo de faculdade. Eles enchem um caminhão com caneta, mandam, conseguem fazer o rateio, e para o cliente que comprar isso na próxima semana, ele vai receber no dia seguinte, porque já está na cidade. Então, quanto mais itens é enviados, maior fica o rateio. E como a Bárbara falou, a Amazon é conhecida por práticas predatórias de mercado. A tática dela do frete gratuito é visando enfraquecer mercados para poder se estabelecer ali. E eu acho que tem uma coisa interessante também, que é assim, eu gosto muito de usar o Emicida para falar disso, porque as pessoas ficam cobrando do Emicida que a marca dele de roupa seja uma marca barata, porque ele é uma pessoa da periferia. E aí, a resposta dele, para mim, ela é muito uma coisa que eu acredito. A minha marca não é barata porque eu pago dignamente os meus funcionários. Da minha costureira ao modelo que vai apresentar essa roupa na passarela. Então, também tem uma questão dessa. A Amazon não se importa com condições dignas de trabalho e boa remuneração aos funcionários. E aí, eu acho que, assim, existem casos e casos, mas um dos motivos por que eu não tenho o link da Amazon é porque eu não trabalho com o canal. Então, primeiro, eu posso me dar a esse privilégio de não me relacionar com uma empresa que eu sei que vai contra os meus ideais de direitos trabalhistas, por exemplo, entendeu? E é uma coisa que toda vez eu preciso explicar, porque as pessoas aparecem e falam assim, ah, cadê o seu link da Amazon? Eu falo que eu não tenho. Aí as pessoas perguntam, mas você acha errado que eu tenha? Eu falo, não acho errado. Eu tenho o privilégio de poder não ter, de não precisar dessa remuneração. Se um dia eu precisar, eu vou ter. Não tem problema nenhum. Não existe um moralismo nisso. Mas é interessante a gente saber que existe essa relação, né? E tentar, ao máximo, lidar com isso das formas que têm a ver com o que a gente acredita.